O presidente da Associação Lajadense Pró-Segurança Pública, Alcepro, Dani Petri, foi um dos quatro homenageados com a medalha Capitão Pedro Siebra. Petri recebeu a distinção junto com o secretário de Trânsito e Segurança Pública, Gerson Teixeira, o terceiro sargento da Brigada Militar, Alexandrino César, e o soldado da Brigada Militar, Valmorgol. A solenidade foi realizada no Salão de Eventos da Prefeitura de Lajado. A Prefeitura de Teutônia, através da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, realizou durante o ano de 2013 encontros com jovens do município, dos quais resultou um grupo chamado de Movimento Jovem de Teutônia. O lema é Você Tem nas Mãos o Seu Futuro. O grupo foi criado com o objetivo de proporcionar oportunidades para que os integrantes façam sua parte com relação à sociedade. Lajado está no clima da sua maior campanha de Natal. Cerca de 150 empresas dos setores de comércio e serviços participam da etapa promocional do Lajado Brilha. Ao efetuar compras nas lojas credenciadas, os consumidores recebem cautelas e concorrem a três carros, três motos e 38 vales compras. Os prêmios somam cerca de R$ 97 mil. A apuração inaugural do Lajado Brilha 2013 será no dia 2 de dezembro, às 16h, na sede da CDL. Lajado Brilha 2013 será no dia 2 dezembro, às 16h e 14h, na sede da CDL.